Estou a filmar? Ah, estou a filmar! Olá, bom dia! Bom dia! Ela é a Jéssica e eu sou a João. Somos o blog Mais Cheia. Esta semana mudámo-nos para Lisboa e então resolvemos filmar a nossa primeira semana para mostrar-vos como é a nossa mudança. Hoje é mais um dia de trabalho, por isso estamos aqui em casa a trabalhar e a ouvir as crianças lá fora. Temos aqui uma escola primária perto. Vamos continuar a trabalhar mais um bocadinho. Tentar filmar mais alguma coisa interessante para vocês hoje. I see my girl watching me on the bed. Então, fomos lá abaixo e finalmente consegui resolver o problema do meu cartão. E aproveitámos e fomos ao celeiro, que era lá em baixo. Nós aqui em cima não temos muita escolha de compras. E então vou-vos mostrar aqui o que é que nós comprámos. comprámos sementes de girassol, comprámos tofu, que eu nunca tinha experimentado sem ser no Porto. Eu só tinha experimentado, mas na realidade não gostava muito. E experimentámos uma vez em casa de uns amigos nossos, que outros fizeram, e realmente gostei. E então no Porto, acabámos por comprar para experimentar no celeiro e agora estamos a experimentar outras marcas. E comprámos clara de ovo. E estas caixinhas têm é mesmo só clara de ovo. O que eu acho... Ah, talvez posso mostrar aqui, né? Comprámos estas claras de ovo. Vamos experimentar. E o tofu que nós comprámos para experimentar desta vez é este. E foi isso. As nossas compras no celeiro. Hoje, para o jantar, temos uma espécie de pizza de frigideira. Fiz com wraps, mas os wraps filhos aqui em casa. Fiz aqui a massa de wraps em casa. É a primeira vez que experimento. e já vos mostro como é que fiz o resto. Então, fritámos de um lado. Depois, põe-se um bocadinho de molho de tomate. E depois, põe o recheio que quiserem. Tenho a mozzarella. Agora, no fim de ter todo o recheio, é só tapar e esperar. Eu já acabei de trabalhar. São dez e meia. O João ainda vai continuar aqui mais um bocadinho. Enquanto isso, vou ver alguma série. Por isso, vamos já despedir-nos juntos. Espero que tenham gostado de acompanhar o nosso dia. Não se esqueçam sobre o meu canal. Se gostaram, põem um like. Partilhem. Partilhem, partilhem. Comentem, a dizer se gostam. Estou gostado de acompanhar o nosso dia, a nossa primeira semana aqui em Lisboa. Amanhã é o último dia que nós vamos gravar por isso. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.